Fala galera do estado de São Paulo, a gente está com grande alegria aqui nós, juventudes, estar junto com o Toninho Vespulo, que é vereador daqui de São Paulo e pré-candidato a deputado estadual. Vamos construir junto uma pré-candidatura de um mandato popular construído pelo PSOL. É isso aí, eu estou aqui com o Igor Cauê, ele é pré-candidato a deputado federal e ele estava me falando um pouco da vida dele. É melhor você falar, é tanta coisa que eu não consegui gravar tudo. É, eu estou hoje com meus 21 anos de idade, eu estou presidente do Centro Acadêmico de Direito na cidade salesiana de São Paulo, lá na unidade de Lorena. A minha militância é da região do Vale do Paraíba, região metropolitana, mas também estou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, sou conselheiro municipal de educação, conselheiro municipal de cultura e turismo dentro do município de Itaubaté, sou presidente do Fórum da Juventude Regional para Desenvolvimento da Agenda 2030 da ONU, desde o da Rio+, em 2012. Tenho uma participação voltada exclusivamente para questões de saúde, na militância exclusiva da atuação de mandato de segurança para a população mais carente da região do Vale do Paraíba e, em especial, a população também que atua quanto aos quilombolas, aos indígenas, às terras ali, que são de grande disputa do poder econômico. E a gente vem justamente nessa propositura de um novo formato de candidatura, uma pré-candidatura formada de um mandato popular, em construção e parceria com o pré-candidato deputado estadual Toninho Véspule, para nós formarmos uma frente de debate das macro-regiões desse país de uma forma geral. É isso aí, gente. Você viu que o PSOL é muito diferente. A gente não quer simplesmente colocar as nossas pré-candidaturas. Nós chamamos as pessoas para construir as pré-candidaturas junto com a gente. Por isso que nossos contatos estão aqui embaixo. E a gente pede para você, vem junto com a gente, vem construir as pré-candidaturas do PSOL. Se você tem a certeza de que você quer fazer diferente, quer construir um país de forma diferente, se some a essa juventude, a esta luta, a esta bandeira em que o PSOL se lidera, que é a formação de uma plataforma que atenda realmente à necessidade da população que mais sofre no nosso dia a dia. Por isso, curta lá as nossas páginas, acesse, entre em contato com essa construção desse mandato popular, porque essas pré-candidaturas se constroem com a sua participação. Vamos juntos fazer a diferença.